Antes de estimar o próximo item, gostaria de anunciar que o item de número 5 e o item de número 12 foram retirados de pauta. Item de número 19, processo número 48500-001325 de 2015. Pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo em face da resolução autorizativa número 5304 de 2015, que autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras e estabeleceu os limites para os indicadores de continuidade de DECFEC da recorrente para o período de 2016 a 2019. Relatou o diretor André Peptoni. Por meio da resolução autorizativa 5304 deste ano, a ANEL autorizou rever a configuração dos conjuntos e estabeleceu os limites de vários indicadores de continuidade, tanto o DECFEC como o FECFEC, da Eletropaulo para o período de 2016 a 2019. E por meio de carta de 15 de julho, a AES Eletropaulo interpôs pedido de reconsideração contra a resolução 5304, no qual a distribuidora solicitou alterar os limites de DECFEC de 10 conjuntos e do FECFEC de 2 conjuntos, em razão do plano de resultados e análise na ANEL, o qual exige que nenhum conjunto da concessionária pode apurar indicadores acima do maior limite entre todos os conjuntos da concessão, de 19 horas e de 12 interrupções respectivamente. A Eletropaulo solicitou que esses conjuntos tivessem esses limites em 16 e 17, o que implicaria elevar os limites definidos na resolução 5304. Mediante a nota técnica de número 70, a SRD analisou o assunto e recomendou o indeferimento do pedido da Eletropaulo ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A Eletropaulo argumentou que a importância do plano e a gravidade de eventual descumprimento pela distribuidora justificaria alterar as metas impostas pelo ANEL para a parcela mínima de conjuntos, 10 conjuntos no DECFEC e 2 no FECFEC, que não representaria quantidade significativa se comparados com o total de conjuntos da distribuidora, que representa 136. E a esse respeito, a SRD esclareceu que o aumento dos limites de DECFEC de 10 conjuntos chegaria, em alguns casos, a 10 horas. No caso do conjunto Gopo-UVA, que passaria de 9 para 19 horas de limite de DECFEC. E elevaria os limites globais da distribuidora em 8 horas em 2015, de 8,06 horas em 2015 para 8,34 horas em 2016, o que não pode ser considerado desprezível. Destaca-se que os 10 conjuntos apontados pela distribuidora atendem a mais de 380 mil unidades consumidoras. A concessionária também alegou que os esforços a serem dispensados a tais conjuntos para alcançar as metas contidas no plano de resultado eram extremamente desafiadoras, o que justificaria que as respectivas metas estivessem concatenadas com os limites homologados pelo ANEL para 16 e 17. Sobre esse argumento, entende-se que elevar o limite conjunto mais afetado pode incentivar a piora do atendimento nesses locais. Ora, se mesmo com os limites atuais e o pagamento de compensações resultante das violações acentuadas, a distribuidora não vem atuando de forma satisfatória em tais conjuntos, é de se esperar que o aumento desses limites agrave ainda mais esse cenário. A distribuidora justificou que a uniformidade de metas evitaria que os investimentos para o atendimento ao plano de resultados fossem indevidamente caracterizados como insuficientes e, sobretudo, facilitariam o entendimento da sociedade quanto aos níveis de qualidade da prestação de serviço almejado por essa agência. Discorda-se que a diferença entre os limites desses conjuntos e o critério adotado do plano de resultados causem qualquer dificuldade de atendimento, pois o critério do plano de resultados não é específico para esses 10 conjuntos, mas sim para qualquer conjunto da distribuidora. E caso o entendimento da Eletropaulo fosse adotado, todos os conjuntos da empresa deveriam ter os limites alterados para as 19 horas e 12 interrupções, o que não é razoável. Ademais, não seria coerente alterar os limites de apenas para os 10 conjuntos que possuem apuração acima desses patamares, pois não apresentam um bom desempenho. Ressalta-se que a Eletropaulo não elencou qualquer justificativa, comprovação de situação excepcional ou particularidade desses conjuntos para justificar esse mau desempenho. A Eletropaulo sustentou que a flexibilização solicitada possibilitaria maturar os investimentos realizados no plano de resultados para que os efeitos desses fossem percebidos na rede elétrica e no aprimoramento da prestação de serviços nos demais anos. A distribuidora teria mais chances de corrigir a rota, pois minimizaria a violação dos indicadores de continuidade e, consequentemente, reduziria a drenagem de recursos com pagamento e compensação aos consumidores. Esse argumento não deve ser acolhido, a distribuidora deve adequar a gestão e, eventualmente, realizar investimentos para corrigir os problemas de qualidade desses conjuntos. Segundo a SRD, entretanto, não há indícios de que a situação atual dos conjuntos não seja responsabilidade da concessionária. Assim, os consumidores prejudicados pelo mau desempenho desses conjuntos devem ser compensados pela maior prestação de serviços, não havendo que se falar em drenagem de recursos em razão dessas compensações. O consumidor, na tarifa, paga por uma qualidade, se presume uma qualidade do serviço. Então, a drenagem é da qualidade do serviço prestado ao consumidor, porque o consumidor da Avenida Paulista paga o mesmo valor da tarifa de energia de um consumidor de uma área mais afastada. Então, os conjuntos têm a tolerância. Esse argumento, nesse cenário, não se mostra razoável. E a Eletropaulo sustentou ainda que a correção de rota também deveria ser considerada pela ANEL para avaliar a metodologia de definição dos limites dos indicadores de continuidade. Segundo a empresa, a tecnologia não seria capaz de fixar com precisão os limites dos indicadores de continuidade. As especificidades apresentadas pela Eletropaulo nas revisões tarifárias foram sempre julgadas como insuficientes para ajustar os limites dos conjuntos. E não é esse também o entendimento da área técnica da ANEL. A ANEL vem aprimorando constantemente a metodologia dos limites da Eletropaulo, sempre após a ampla discussão com a sociedade. A metodologia é constante e a ANEL tem plena segurança quanto à adequação dos limites. Com relação ao não acatamento dos preços da Eletropaulo, ressalta-se que a agência trata de forma isonômica e transparente todos os agentes e os eventuais não acatamentos dos preços da concessionária foram tecnicamente fundamentados. A distribuidora sustentou que, na definição dos custos operacionais, limita-se a trajetória de 5% para mais ou para menos ao ano para o ajuste dos novos patamares de custos reconhecidos na tarifa. E segundo a Eletropaulo, a goza nos custos operacionais reconhecidos pela ANEL no ciclo tarifário não é congruente com a demanda de qualidade de serviço requerido para o quarto ciclo, devendo os limites de DEC e FEC ser compatibilizados com os recursos definidos na tarifa. E a esse respeito, entende-se que a ANEL adota a regulamentação por incentivos e que tanto a definição dos limites de continuidade quanto a dos custos operacionais são realizados com base em comparação entre as distribuidoras. Assim, não há como argumentar que os recursos são insuficientes ou que os limites são inatingíveis, uma vez que há outras distribuidoras com características semelhantes que conseguem atingir os indicadores de continuidade com a mesma regra para a definição dos custos operacionais. Ressalta-se que, ao contrário do alegado pela distribuidora, a aplicação do limitador da trajetória dos custos operacionais não visa apenas proteger as distribuidoras das reduções abruptas dos custos reconhecidos, mas também proteger os consumidores no caso de aumentos significativos. E tal mecanismo foi objeto de intensa discussão na confecção da nova metodologia de definição dos custos operacionais cujo resultado esperado é justamente o equilíbrio entre distribuidoras e consumidores. E o gráfico 1 apresenta os indicadores globais da EQFEC apurados e os limites para o agrupamento dos 10 conjuntos apontados no pedido de reconsideração. Também são mostrados os valores expurgados dos indicadores da EQFEC, visando representar a percepção dos consumidores quanto às interrupções. Então, tem aqui os gráficos. E observa esses gráficos, depreende-se deles que a degradação acentuada dos indicadores nos 10 conjuntos, especialmente quando considerados os indicadores totais, os quais são de fato percebidos pelos consumidores. Causa preocupação a intensa elevação dos expurgos em 2014, resultando no DEC total de 60 horas. E também se observa que o DEC vem aumentando de forma mais acentuada que o FEC nesses conjuntos, o que resulta em aumento da duração média de interrupção, o que tende a gerar mais insatisfação dos consumidores. E o gráfico 3 apresenta a duração média de interrupção nos 10 conjuntos, ao qual chegou em 2014 a 3,45 horas. E o aumento da duração média das interrupções pode indicar ineficiência na aplicação de recursos de operação e manutenção pela concessionária. E a análise dos indicadores de tempo de atendimento às ocorrências emergenciais verificadas nos 10 conjuntos indicam, então, ineficiência na aplicação dos recursos de OIM. E os tempos de atendimento estão regulados no módulo 8, o PRODISH. E no módulo 8 a gente tem a regulação. E eu estou no parágrafo 27, eu digo que o gráfico 4 mostra a evolução dos indicadores de tempo de atendimento de 10 conjuntos da Eletropal desde 2011. Observa-se que o tempo médio de preparação possui exatamente a forma do gráfico 3, de duração média, o que revela que a ineficiência na alocação de recursos de operação e manutenção acarreta a elevação da duração média. Observa-se que os indicadores TMD e TME não apresentam alteração tão significativa. E segundo SRD, a elevação, então, do TMP tem sido observada em diversas distribuidoras e esse também é o caso do Eletropal, e o gráfico 5 retrata isso. Portanto, os argumentos do Eletropal para alterar os limites atribuídos para os 10 conjuntos citados no pedido de reconsideração não devem prosperar. E a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.325.2015, dígito 90, voto por conhecer do pedido de reconsideração da resolução 5304 e no mérito negar-lhe provimento ao voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu conhecer do recurso do Eletropal no método negar-lhe provimento. Próximo item. Próximo item. Próximo item.